Salve galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui a abertura das caixas do infinito, beleza galera? Eu juntei aqui, ó, 14 caixas, tá? Eu consegui juntar até agora Porém, falta dois dias aí, né? Quase dois dias para terminar a temporada E eu decidi aqui fazer a abertura junto com vocês, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza galera? Então essas caixas aqui, ó, funcionam de uma forma aleatória, né? A gente tem a oportunidade de ganhar um desses itens raros aqui que estão embaixo, tá? Que são a mochila, esse item aqui, o turbo e a moto, né? A moto cortador de metal, tá? E os outros itens ali aleatórios Vamos clicar aqui, vamos ver se com 14 caixas a gente consegue estar adquirindo todos esses prêmios aí Os prêmios extremamente raros, beleza? Vamos clicar aqui e abrir a primeira caixa para ver, ó Beleza, tem uma assassina, arma muito boa Tá? Vamos colocar aqui de novo Mais uma... Opa! Nada de interessante Vamos clicar aqui em abrir mais Essa roupa aqui do invasor, mano, eu até tenho bastante dela, tá? Então, para mim, tanto faz se eu conseguir essas roupas aqui, tá? O interessante mesmo é os prêmios extremamente raros, né? Vamos colocar aqui para abrir mais uma E agora nada de raro, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue pegar esses três premiações aqui Pronto, resetou, já conseguimos todos os itens E agora vai voltar ao normal Vamos ver se a gente vê nada de item raro até agora, tá, galera? Vamos abrir aqui, mais uma vez Miligam Nenhum, seis caixas Vamos ver, caraca, se eu não conseguir nenhum item aqui desses aqui Vai ser extremamente... É estranho, tá? Quatro, vamos ver Nada, hein, de item raro, tá, galera? Nada, 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 nada Vamos abrir aqui mais uma vez Opa! Três caixas, galera Se eu não ganhar nenhum item raro nessas três caixas Caraca, o barato vai ser insano, hein? Ó, duas Beleza? Duas caixas Miligam Nenhum item raro, tá, galera? Vamos abrir mais uma aqui Última caixa, galera Não ganhei nenhum item raro, velho Nem um item raro Galera Eu tenho pra dizer sobre isso Trágico, trágico Que lixo, hein? Caraca, mano Não ganhei nenhum item raro com 14 caixas, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Deixem nos comentários aí o que vocês acharam sobre isso Beleza? Grande abraço e fui! Fui!